E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando nosso GTA 3 com acompanhante. O que foi, eu acho que custa-me dinheiro. Você não acha que eu hango aqui para a conversa, do você? Get in the car, e guarde seu big mouth shut. Take a limo, mas trazendo a volta em uma peça, você hear me? E olha ela, ela pode ser de problema. Sim, 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 eu acho que o novo lapdog é tudo covered. E não é ele grande e forte? Fidel, vamos lá visitar Chico e ir para o treino. Ele está na rail station do Chinatown waterfront, eu acho. Essa moça, se eu não me engano, é aquela que trabalha no Calígulas, velho. Que ele ensina a arremessar faca, que ele dá ideia, no início ela meio que despreza ele, depois ela acaba cedendo. Se eu não me engano, é ela, a Maria, velho. A gente pode dar uma olhada depois aí, né, como quem não quer nada aí, mas se eu não me engano, é ela, velho. Às vezes passa batido por alguns aí, mas por nós não, né, velho. Acho que aí a gente está atento a tudo, ou quase tudo. Caralho, mano, mas onde eu passo a galera atira, velho. O Chico está ali, pare perto dele, pare perto dele. Fala, Chico! Beleza, obrigado, viu? Rex está de sacanagem, né, mano? Ficar me chamando de Rex, velho. Você vai ver o Rex. Esse cara atirando do nada, irmão. Do nada não, né? A gente está caçando confusão, né, velho? Vamos lá, então. Beleza. Estamos chegando aqui. A festa é aí em frente. Deixa o Maria na entrada. Que isso, irmão? Tá bom, fico aqui, né? Olha o que me resta. Deixa eu manobrar o carro, né? A galera se joga na frente dos carros aqui nesse jogo, né, velho? É, o que sobrou para mim é isso, né? Ixi, mano. Nossa, velho. Cadê ela? Cadê ela? Vambora, vambora. Estamos indo bem, estamos indo bem. Por isso, ela chegou lá a milhão, né, mano? Beleza. Vamos fazer a curva aqui para a direita. Sai, 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 sai. Calma aí, ô, seu polícia. Está me enchendo o saco, hein. Ó. Atropelou o civil. Pararam de me perseguir, do nada. É isso. Você sabe, eu gostei da minha primeira vez em um longo prazo. A polícia estava ali bugadinha, hein, mano? Vamos fazer mais uma aqui do Salvatore, mano? Caralho, o Claudio, ele não pode correr, mano. Ele corre, ele morre. Leve her. Leave us alone for a minute. A Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so we must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. E se ele nos derrubar, bota ele. Ui, caraca. Vambora, vambora, que eu tenho que acelerar aqui, irmão. Tá ligado, né? Aqui não tem espaço pra erro, não. Aqui nós é velozes e furiosos. Beleza. Senhor, dá licença, senhor. O senhor é imbecil. Oh, caraca. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Esse daí não é o primeiro cara que a gente... Esse daí, se eu não me engano, é o... Hã? Meu Deus, cara. Eu nem cheguei perto, velho. Porra, eu tô longe agora, velho. Não é possível, velho. Aquela hora eu tava mó longe, mano. Vamo lá. Vamo lá. Isso não assusta o cara, né? Beleza. 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 Rolando uma pancadariazinha ali. Mano, mas como pode ele tá assustado, mano? Beleza. Ele tá correndo lá pra fazer o corre, vamo ver. Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here. It's our little secret, amigo. No, no, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Forellis. Every day they're losing man and influence in the city. Salvatore has become a dangerous paranoia. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? É a Carolina, mano. A Carolina e o Sik, velho. Última fala do CJ, quem viu, viu? Nossa, velho. Bom, beleza, né? Agora a gente vai fazer a missão lá do Tony. É Joyride mesmo, mano. É Joyride, mano. Que da hora, velho. Referência aí ao GTA, mano. Acho que é o GTA 2. Referência à música tema do GTA 2. É muito boa essa música, inclusive, viu, mano? Gosto bastante. Vamos nessa. Vamos lá fazer a missão do T. Menos uns errou ela pra gente se preocupar, né, mano? Mas a Carolina tá envolvida, velho. Será que é ela a vilã desse jogo, velho? Como eles... Sem querer, irmão, desculpa. Como eu disse pra vocês, manos, eu nunca zerei esse jogo, então pra mim tudo é novidade, mano. Beleza, então vamos lá, rapaziada. Vamos nessa. A gente só vai precisar de um carro maneiro, um carro estiloso. Bora. Um caos rolando solto ali, hein, velho. Vambora, vambora. Licença. Licença. Nossa, mas tá um caos na cidade, né? Começou uma guerra mesmo. Tchau, tchau. Ah, era nosso Nossa, tá rolando, mano, mó guerra, velho Caralho, tá um caos a cidade, mano Meu Deus, eu já não sei mais quem é amigo, quem é inimigo Vamos embora, vamos embora, vamos embora Meu Deus, a cidade tá um caos, mano Então só vai eu e mais um, velho, eu não vou ficar esperando, não Beleza, vamos embora Estamos chegando aqui Será que dá pra ir por aqui? Ele pula? Não pula, né Beleza Era só ter ido pelo caminho normal, né, mano Ainda perdi o parceiro Que legal Agora é solo, hein, velho Agora é solo Cara, eu não tô vendo nada Você precisa de uma vara de peixe? Como assim, uma vara de peixe? Vaza Bora Ah, a van de peixe Tá Vamos entender Vara de peixe Eu falei, mas que vara de peixe é essa, velho Cara, a van de peixe Onde eu vou achar uma van de peixe aqui, irmão? Isso aqui não é uma van de peixe Calma aí, ô, policia do caramba, velho Isso aqui não é uma van de peixe Tá ficando impossível, mano Três estrelas já, velho Aqui jaz, né Achei Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Droga, hein Bora, guys Consegui Estou com a vanzinha agora Meu Deus É a terceira tentativa disso aqui, velho Missãozinha é difícil Isso aqui é difícil, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Configuração de drift do Need for Speed Tá aqui também, mano Vocês, amigos, tudo bom? Boa É isso, guys Agora deixa eu só atropelar esses aqui É isso, mano Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, não esquece de avaliar Tamo junto Espero vocês no próximo vídeo Fui Até mais Tchau Tchau